Bom dia! Boa tarde! Boa noite! Como é? Tô andando mais... Uma penteiradinha de leve... Vamos que vá! Ó o busão aí! Tem que ver, hein? Vamos... Vamos sentir a marginal... Vamos ver o que rola hoje... Lembrando que se você não é inscrito no canal... Se inscreva... Deixe seu like... Deixe seu comentário... Agora que... Hoje promete! Deus abençoe esse pedal... Nossa! Deixe seu like... Espanhol da sua porta! Vai te ter o seu... Tiro! 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 Aqui já é o início da cidade. Agora não tem mais cone na Marginal, nem sei para que lado que eu vou. Deve ir para cá mesmo. Eu não vou ficar na via rápida. Se inscreva no canal. É isso aí Deixa de curtir, compartilhar É o canal Amadeus, ICB, mas quando eu fizer Não é mais que nem a ansiedade É o canal Amadeus 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.